Então minha alma canta-te Senhor Quão grande és tu, quão grande és tu Bom dia terça-feira, bom dia, bom dia, bom dia E olha só onde que a sua joaninha está Você tá dia aqui, olha, na minha sala de jantar Café da manhã, enfim Todas as nossas refeições são feitas nessa mesa aqui Que eu acabei de colocar essa toalha aqui linda Toda bordada em ponto cruz Coloquei essa fruteira de cristal aqui Então tá tudo assim, ficando uma graça Uma graça pelo menos pra mim Porque ontem eu fui conversar com uma decoradora Arquiteta de ambientes, né Porque ela me ofereceu uma parceria Tipo, me daria umas dicas e eu divulgaria o trabalho dela Daí quando eu sentei, eu percebi que o que ela queria Que o que ela acha que seria interessante eu fazer aqui em casa Seria mais uma decoração na linha escandinávia Daí eu cheguei pra conversar com meu esposo Eu falei da proposta que ela tinha me feito Ele falou pra mim o seguinte Joana, vamos manter a nossa decoração Tanto brega ou chique Vamos manter a nossa linha E depois no final, se a gente não gostar A gente muda um pouquinho ali E eu mudo um pouquinho lá Mas vamos deixar a decoradora fora disso O que você achou dessa ideia? Aí eu falei, ah, então tá bom Eu fiquei até um pouco mais felizinha Mas eu tô achando que a decoração que eu estou fazendo Tá com muita pegada mesmo Da dona Elzeira Que a dona Elzeira, se você não sabe quem é É a minha santa mãezinha Então eu tô achando que tá muito parecido Com as coisas de quando eu era criança Aquelas coisas que eu vi Eu tô gostando Mas aí que eu tô com um pouco de dúvida Eu vim aqui pra compartilhar com você O tour da minha sala de jantar E perguntar a você aí Se você concorda ou não Porque, olha só Se você não sabe A sua opinião é muito válida Muito válida mesmo E se você não pensa que eu leio os comentários Tá enganada Olha só o reloginho lá Tá vendo o reloginho? Ele tá mais pra cima Lembra que vocês escreveram no vídeo passado pra mim Joana, levanta esse relógio Corri lá e levantei Porque eu concordei com você Agora vem comigo Dá uma olhadinha aqui no tour Vê tudo direitinho Vê o que você acha que tá faltando Que deixa de faltar Certo? Já chega junto aí no like Comenta Participa aqui sempre E se você não se inscreveu no canal Se inscreva, tá? Vamos assistir agora esse tour E aqui está a minha sala de refeições Essa entrada aqui é a saída pela cozinha Eu mantive as cadeiras Aquelas mesmas que eu tinha antes Porque elas são de uma qualidade excelente E a cor favoreceu muito o móvel da sala A toalha é uma toalha toda bordada em ponto cruz Linda E é claro que eu coloquei um plástico transparente Porque essa mesa aqui não é só mesa de jantar não É mesa de todas as refeições E no teto está o nosso candelabro de cristal Que eu comprei lá em Praga E lá naquele cantinho lá Olha Eu coloquei o bonsai E olha que graça que ele ficou nesse cantinho aqui Eu particularmente Eu amei Me faça saber aqui nos comentários se você também curtiu Mas, Joaninho, por que você deixou o bonsai aqui nesse cantinho? Por vários motivos Um deles é que ninguém vai ficar encostando nele o tempo todo E o outro motivo, olha só Ele está próximo à janela Tá vendo? Então ele vai receber sim a luz do sol Sempre que estivermos aqui na Islândia E a cortina da minha cozinha É essa daqui, olha Bem transparentezinha Tipo um, sabe aquele véu de noiva? É nesse mesmo material E tem uns, como fala? Uns galinhos de árvores branca Todinha assim E eu coloquei três vasinhos com flores aqui De buchinho Outro de umas florzinhas ali Tá artificial por enquanto Porque eu ainda estou testando o que eu vou colocar E abaixo desses vasinhos Olha só o que eu coloquei O paninho da minha mãe Por isso que eu tenho falado bastante Que eu acho que essa casa está parecendo mais a casa da minha mãe Olha só como tem ficado E olha só de perto essas cortinas E com certeza você vai me perguntar Joana, por que que tem esse vão aqui nas cortinas da sua casa? Olha, o motivo de eu colocar essa cortina aqui Não é só porque esse é um estilo europeu É sim porque é um meio de eu deixar com que a luz do sol entra dentro de casa Lembra? Aqui na Islândia a gente não tem sempre a luz do dia Tudo que nós fazemos para manter a entrada dessa luz Ajuda muito aqui em casa O relógio está aqui Eu deixei ele bem mais alto e eu adorei E lá naquele canto lá Entre o meu bonsai e a porta Eu quero colocar um espelho O que que você acha disso? Eu ainda não coloquei Porque eu estava em dúvida se eu colocaria um quadro ou não Mas eu acho que se eu colocar um espelho ali com a moldura preta Vai ampliar bem mais o ambiente Vai deixar muito aconchegante E me faça saber o que você achou Me conta aqui abaixo Não tenha medo de escrever, de dar seus comentários, suas opiniões Porque nós estamos fazendo essa reforma juntinhas, tá? E olha, aqui na mesa hoje eu resolvi colocar esse paninho aqui verde Que está combinando com aquele outro paninho lá, tá? Tudo aqui é mudável Inclusive essa cortina aqui, olha Logo logo eu vou mudá-la também de cor Eu posso colocar em clima natalino Diversos outros Então nunca tenha medo de falar o que você está achando da decoração Porque a sua participação aqui é mais do que importante, certo? E muito obrigada por você ter me assistido até esse momento Eu espero que você já tenha clicado e gostei aqui pra mim, hein? Se não clicou em gostei, clique em gostei Se inscreva no canal, aperta o sininho Vem fazer parte dessa grande família de joaninhas e joaninhos pelo mundo inteiro E lembrando que eu tenho vídeos aqui todos os dias Eu te vejo amanhã, tá? Beijo grande Tchau Da sua de sempre Joaninha Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Fico a pensar Nas obras Eu te vejo amanhã Obrigado.